O que eu sou pai bambu, por isso que eu não posso falar? É? É. Aquela história de... que tu falam antes? Mas não, bambu, o que eu falo? E a história antes, como é que fica? Não dá certo. Hum? Não dá certo. Ei, pode bater em papai. Papai fica triste. Tem porco aqui dentro? Tem. Papai disse a você? Ele entrou pela onde? Sei lá. É porco doido, né?